Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Canta isso, vai! Me conheces mais que eu Sabe tudo sobre mim Pois eu só conto pra ti, meu Deus O que se passa aqui dentro de mim Conheces bem meu coração Cada dor, cada decepção E quando eu choro em particular O Senhor lá está Pra me consolar Toda vez que eu chorar E por dentro desmoronar Se alguém não estender a mão Conheces o meu coração Se eu pensar em desistir Só o Senhor pra me ajudar E mesmo sem eu entender Ainda se eu morrer Ele sabe de tudo Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Canta isso, vai! 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 Canta aquilo Que eu chorar, e por dentro desmoronar Se alguém não estender a mão, conheces o meu coração Se eu pensar em desistir, só um Senhor vai me ajudar E mesmo sem eu entender, ainda assim vou confiar Você pode cantar isso? Eu vou confiar, pois a Tua graça me basta Não vou questionar, pois a Tua graça me basta Eu vou te adorar, em meio a dor, pois a Tua graça Ela que basta, ela que basta, ela me passa E toda vez que eu chorar, e por dentro desmoronar Se alguém não estender a mão, conheces o seu coração Se eu pensar em desistir, só um Senhor vai me ajudar E mesmo sem eu entender, ainda assim vou confiar Se eu pensar em desistir, só um Senhor vai me ajudar E mesmo sem eu entender, eu vou confiar Eu vou confiar, a Tua graça Ela me basta, ela me basta Ela me basta Ela me basta A graça dEle nos basta A graça dEle nos basta Boa aleluia Jesus disse, antes de eu te formar no ventre da Sua Mãe Ele já te conhecia Antes de tudo, Ele já te conhecia Ele já viu a sua trajetória Porque foi Ele quem escreveu E você às vezes está preocupado com o hoje Mas Jesus está dizendo, eu conheço o seu amanhã, filho Confia em mim Confia em mim Deixa tudo na mão dEle Porque Ele vai cuidar de ti Ele vai cuidar de ti Você pode louvar isso comigo Levanta a sua mão e canta isso E toda vez que eu chorar E por dentro de tu Se alguém não estender a mão Ele conhece Se eu pensar em desistir Só o Senhor pra me ajudar Mesmo sem eu entender Ainda assim vou confiar Nas madrugadas quando eu pensar em desistir Mesmo assim eu vou confiar Porque Ele cuida de mim Porque Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de ti Enquanto tu adora aqui Ele está indo na tua casa Está visitando aquele marido Está visitando seus filhos E está dizendo Deixa na minha mão Porque eu cuido Eu cuido Aleluia 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 Glória a Deus Ele cuida de mim 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 Ele cuida de mim